Estúdio Maná, meu Zé, apresenta Vou, 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 oh, oh Andar de carro de fogo como Elias andou Cantor Hildo Silva Não quero ficar, não quero ficar O que mais quero é com Jesus Cristo no céu morar Sertanejo Universitário Gosmão Eu tô, que tô, feliz demais porque Jesus me é De Rio Branco para o Brasil Um dia de sol, uma manhã de domingo Um CD que vai tocar você Produzido por David Santos Eita, Deus! Assim! Vou, oh, oh Andar de carro de fogo como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Andar de carro de fogo como Elias andou Vou, oh, oh, oh Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Andar de carro de fogo Ganhou, preparou Não adianta ter camaro, amarelo, dó de rão ou fiorino Pois se morrer sem Cristo você vai pro precipício Nem jato e avião, nem carro pancadão Vai te dar o direito de ganhar a salvação Não adianta ter camaro, dó de rão ou fiorino Pois se morrer sem Cristo você vai pro precipício Nem jato e avião, nem carro pancadão Vai te dar o direito de ganhar a salvação Vou, 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 oh, oh Andar de carro de fogo como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, oh, oh, oh Bora na cidade santa que o Senhor preparou A tecnologia está avançando Mas eu quero entrar no céu de carruagem e cantando A ciência é a medicina, nem a tecnologia Pode habitar com ele, Deus é a sabedoria Vou, 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 oh, oh Andar de carro de fogo como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Um vou, oh, oh, oh Mora na cidade santa que o Senhor preparou Não adianta ter camaro, amarelo, dojirrão ou fiorino Pois se morrer sem Cristo você vai pro precipício Nem jato e avião, nem carro pancadão Vai te dar o direito de ganhar a salvação E a tecnologia, ela está aumentando Mas eu quero entrar no céu de carruagem e cantando A ciência é a medicina, nem a tecnologia Pode habitar com ele, Deus é a sabedoria Vou, 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 oh, oh Andar de carro de fogo como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, vou, oh, oh Bora na cidade santa que o Senhor preparou Vou, 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 oh, oh Carro de fogo como Elias andou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, oh, oh Mora na cidade santa que o Senhor preparou Eu vou, eu vou, oh, oh Mora na cidade santa, que o Senhor vem Amém.